O residencial Cidade Verde, localizado na área de Pasto Lumiar, foi inaugurado há menos de três anos. Apesar de recente, já apresenta vários problemas. E é justamente esse o motivo da principal reclamação dos moradores. Uma das principais dificuldades está na falta de infraestrutura. Boa parte das ruas e avenidas do residencial estão cheias de buracos. O asfalto que era o contrato está de 3 milímetros e é 1 milímetro e meio. Os carros passam aqui, tem dois anos já está nessa situação. O residencial Cidade Verde foi entregue em outubro de 2015. São 2 mil unidades. Segundo os moradores, 90% das casas já estão ocupadas. Eles convivem ainda com a falta de segurança. À noite, segundo os moradores, a situação é ainda pior, pela precária iluminação pública. Essa avenida aqui, a principal, a avenida B, ela é praticamente escura à noite. E, consequentemente, nós ficamos à mercê da segurança pública, que nós não temos. E, com isso, muitas casas são arrombadas, muitos vândalos depredam o patrimônio. Outra reclamação diz respeito à falta de saneamento básico e à irregularidade na coleta de lixo. O local é cheio de moscas. Se nós formos observar, quando chovem, muitos esgotos ficam estourados. E isso fica deixando aquele mau cheiro nas avenidas e sujeira também, tendo esgoto a céu aberto. Nesta área, segundo os moradores, do residencial Cidade Verde, era para ter sido construída uma praça para lazer. No contrato, segundo os moradores, ainda foi prometida a construção de outros espaços, como uma escola, por exemplo. Prometeram espaço para posto de saúde, para supermercado, posto policial. E nada, a construtora simplesmente abandonou. Dizem que entregou e agora é com a prefeitura. A prefeitura joga para a construtora e fica esse vai e vem e ninguém resolve nada. A gente fica sem os benefícios que a gente comprou.